Bom, vamo lá, e começou... Ai! Eu tô vivo! Há um tempo atrás eu gravei um vídeo aonde se eu encostasse na grama, ela ia explodir. E hoje me deu vontade de tentar de novo esse mesmo desafio, só que eu decidi fazer um vídeo longo com isso. Então é por isso que eu conheço esse mod, tá? Eu espero que vocês gostem, deixa o like. É exatamente isso, a grama explode quando eu encosto nela. Eu não sou burro, não nasci ontem, então eu sei que tem outros blocos que explodem. Tipo esse bloco de andesito. Ih, parou de funcionar. Ah! Como assim? Ué, não era o andesito que explodia, não? Ah, não, é o diorito, ó. É isso mesmo. E agora eu já sei como zerar o jogo, eu já sei os blocos que explodem. Então é isso que eu vou tentar fazer, eu vou tentar zerar o jogo com esse mod... Esse mod legal aqui. Essas explosões, eu acho que até me ajudam um pouco, porque... Olha isso, eu já tenho meus itens, ó. Eu não precisei nem fazer a picareta de madeira, né? Tá, eu tô escutando um porco aqui. Porquinha... Meu Deus do céu! Ah, não, não, não! Ah, eu posso... Já posso fazer uma fornalha. Essa é minha nova base, lar do cilar. Ah, desculpa, não, foi sem querer. Foi mal, galera. Vocês me atacaram primeiro. Nossa... Ai, que susto! O que foi isso? Ah! O que aconteceu? Ah, eu acho que é esse negócio aqui, né? Cascalho! É o cascalho! Tá, o cascalho explode então também, beleza. Já estamos sabendo das coisas. Esse daqui explode. Boa. Deu ruim. Ah, eu sou burro! Ai, mano, eu pulei com o cascalho na mão. Eu tava entre colocar o cascalho no chão e explodir, ou não colocar nada e explodir. No final das contas, eu explodi. Será que a areia explode? Não, não explode. Legal, eu posso tentar encontrar um deserto, né? O que que eu fiz? Não! Onde que eu pisei, velho? Nossa senhora! Só vou fazer tudo de novo. Calma, calma. Eu quero testar uma parada. Eu não lembro. Ai, mano, calma aí. Eu tô cheio de item. Eu vou deixar minhas coisas aqui. Beleza. Ih, eu quero testar se explode. Explode! Descobri, descobri. Ah, não. Não! Tá. Ah, não, cara! Pelo amor de Deus! Tô vivo. Tá, pelo menos eu testei, né? E descobri uma coisa. A tática do barco não funciona aqui. Ih, dessa vez eu consegui bastante madeira. Tem ferro aqui. O ferro não explode, né? Ah, pelo amor de Deus, velho. Como que eu vou pegar as coisas, então? Ai, dropou. Consegui quatro ferros. O que que é isso? Não! Carvão também explode. Todos os minérios explodem, então. Tá, deixa eu ir lá pegar meus itens. Com muita calma. Nossa, eu pisei na grama e o jogo não contou. Aqui, meus itens. Oba! Eu vou ficar aqui por enquanto, nessa praia. Ih, eu vou fazer um pouco de item. Eu não tenho comida. Eu vou fazer um baú. Rápido. Não. O que? Eu pisei no que? Não, não. Meu Deus, meus itens. Cadê meu ferro? Eu tô com o meu coração, velho. Perdi tudo. Eu perdi tudo. Ai, o drama de sou fake. Uh, tem um creeper aqui. Eu vou fazer ele pagar com o próprio veneno. Eu achei que eu... Ah, não. Eu achei que eu ia conseguir correr. Não, velho. Pelo amor de Deus, cara. O jogo começa e eu já tenho meio coração. Ah, é. Eu pisei na... Não. Parece que eu tô há uma hora gravando, mas não. Isso daqui é cinco minutos. Eu posso usar a TNT pra matar os bichos, ó. Uaah! Eu morro também, mas não sobra nenhum bichinho. Pô, que divertido, hein? Parabéns. Ah, legal. Não, acho que eu nem... Nem compensa eu ficar tentando agora à noite, porque... Além dos blocos explodindo, tem bicho me jogando pra cima dos blocos. Ah, e eu sou burro também. Não. Ai, que susto. Sai! Não, eu não pisei, mano. Eu não pisei. Tem um porquinho, tem ovelha aqui. Nossa, que lugar bom. É aqui onde eu vou recomeçar a minha vida. Tá, o próximo passo eu acho que é fazer uma caverna aqui, tá ligado? Na areia mesmo. Nossa, que chuva chata. Chuva chata, chuva chata, chuva chata, chuva chata. A Xuxa... Não, como é que é? Xixi? Não. A Xuxa fez xixi no chão da Xuxa? A Xixa? A Xuxa? A Xuxa? A Xuxa fez xixi no som da Xaxa. A Xuxa fez xixi no som da Xaxa. Mano, não tem como. A Xuxa. Porra! Que Xuxa, mano. Quem que é Xuxa? A Xuxa fez xixi no som... A Xuxa fez xixi no som... No som do quem? A Xuxa fez xixi no chão da Xaxa. Nossa, consegui A Xuxa fez xixi no chão da xaxa A Xuxa fez xixi no chão da xaxa A Xuxa fez xixi no chão da xaxa Chega Vou tentar encontrar uma caverna, ficar full diamante Isais, isais Salve, rapaziada Salve, rapaziada Não tenho medo, não Ah, essa explosãozinha aí de bosta Dá licença, meus amigos Dá licença, já sobrevi a muito mais que isso Acho que agora vai ficar mais tranquilo Já peguei bastante ferro Olha, o ferro ainda é aquele antigo O blocão de ferro, tá ligado? Sai Desmorcego Vamos, irmão Ah, não Quase que aconteceu uma coisa terrível Ah, mano, eu acho que agora é só zerar o jogo, sinceramente Eu tenho escudo E tenho peitoral também Eu não sei por que eu fiz esse peitoral, na verdade Porque tem uma chance de eu morrer E aí eu vou perder tudo isso E aí vai ser triste Eu já tenho o suficiente aqui pra fazer o full ferro Agora eu acho que eu vou voltar lá pra cima Meu Deus, não Não, 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 não Eu esqueci Ai, mano, que bagulho horrível, velho Sai daqui Ah, não Minha cama Perdi tudo Ah, não, velho Não Agora eu vou explodir tudo também Tô nem aí Sai fora, esqueleto Vai, fica aí Fica aí Não, agora você fica aqui Agora você fica aqui Vai Tá, vou tentar pelo menos pegar um diamante Vai Vai, explode tudo Vai Ó o Creeper, ó o Creeper Você vai ter o que você merece Não Meu Deus, mano Onde que tem esqueleto? Porra, eu começo o jogo tomando flechada de esqueleto Eu morro tomando flechada de esqueleto Ali o esqueleto Vagabundo Nossa, mano Eu vou matar esse cara na mão Na real, na mão nada Vou explodir esse cara Tchau Não Número de mortes 26 Ai, meu Deus Que susto Ai, mano Meu coração não aguenta, velho Já que o objetivo agora é pegar diamante Eu vou tentar encontrar alguma estrutura Eu não sei se tem barco abandonado nessa versão Mas eu espero que tenha Sem contar que eu não preciso encostar na grama, né O que vai ser ótimo Ai, mapa do tesouro Pode ser também Tá, eu acho que é aqui, hein Eu acho que é aqui Uhul Não, não acredito Não tem nada Ah, eu coloquei Ah, burro Ah, mano Não é possível que meu cérebro esteja funcionando Eu tô com dor de cabeça já Pra falar bem a verdade, mano Eu já tomei susto Eu já fui explodido Eu já... Eu tô com calor O que que explodiu? O que que explodiu? Nossa senhora Eu acho que é mais fácil encontrar diamante desse jeito aqui Já sei, eu vou fazer uma linha E... Uiii Diamante, eu vi, eu vi Não, eu explodi Mas eu vi Eu acho que eu vi, né Toma e corre Toma e corre É, mas eu vou me matar desse jeito, né Pimba Corre Morri Sai fora, esqueleto De novo você, mano Sai Nossa, eu juro, eu juro Que se eu pudesse tirar um bicho desse jogo Ia ser o esqueleto Morri Ah, que raiva Beleza Beleza, mané Como já diria Cristiano Ronaldo Olha o diamante Ah, consegui Eu consegui Eu consegui Ai, finalmente Ai, depois de tanto tempo, mano Quanto tempo eu tô gravando isso? 55 minutos Nem a pau Parece uma eternidade O diamante não explode Qual é o sentido, velho? Será que eu consigo pegar mais um pouco de diamante? Beb Bom, vocês viram, né O diamante tava na minha mão Eu ganhei Quem falar que eu não ganhei Tá mentindo E digo mais É invejoso ainda Nossa, deve ser impossível ir pro Nether aqui Ai, burro Eu esqueci da grama Mas não, esses blocos não explodem E eu de magma O de magma também não Bom, é isso Eu espero que vocês tenham curtido Eu passei bastante raiva Mas eu acho que foi divertido Pra vocês, né E bom, se vocês quiserem Eu trago uma parte 2 Tentando zerar de verdade Tentando zerar de verdade